Música Cure todo dia pra casa mudança de vida Abandonado, largalho é só Que tendência de ser delinquente pra multidão E pedido e criado na que própria maldição Sem visão, enfocado na que foca intervenção E julgado pra ser vivo, tem amor no coração Não limite, afirmativo Jornada de vida, sem jornalistas Mas que chico na janela, não controla a minha vida Toma cuidado, mundo futuro Controlau, chicoteau, é chipau, é limitau Pra tudo coque o bunabai Enquanto que a bobo miste só, paz e amor Pobo mante e por família, paboceiro pai ou mãe Domesticado, está vivo e bem Que selvagem, está vivo e mal Que ironia, tudo sério, vivo, tem instinto animal Dentro dele, seitável, indestrutível Outros está trabalhando, sou mais escravo O pé purista estável Outros não orienta, pé que fica instável E tem que ser dos 50 a 50 Ou então, ninguém cá não aguenta Temprestade que sistema na binquel De como é que tem, dinheiro, manga dele País que dinheiro, fome, manga dele Humidade segunda na cara de cada um de nós Outros está fazendo tristeza e alegria Inormal Outros está fazendo alegria e tristeza Inormal Curitudo dia, pa cansa, mudança de vida Largado, abandonado, el sol 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 Urritudo dia, pa mudança de vida Tchau, tchau.